Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, eu trouxe pra vocês essa gola aqui, super fofinha, com esse ponto aqui, que ficou super delicadinho. Ele lembra, assim, o ponto arroz no tricô. Fica bem legal, ó. É uma peça, assim, que nem fica parecendo crochê, sabe? Fica bem bonita, bem macia. E esse fio que eu utilizei também, deixou a peça super macia e bonita. Então, espero aí que vocês tenham gostado da peça. Não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, de se inscrever aí no canal, de ativar o sininho de notificações, tá, gente? É muito importante que vocês ativem o sininho de notificações, pra que sempre que eu postar novos vídeos, vocês recebam a notificação de novo vídeo, tá? Porque se você não ativa esse sininho, o YouTube não tá entregando os vídeos pra quem é inscrito no canal, tá bom? Então, não esquece de ativar o sininho aí. E também de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, pra ajudar aqui o nosso canal a crescer cada dia mais, tá? Muito obrigada! Então, vamos lá pra lista de materiais. Então, vou utilizar aqui nesse vídeo o fio Choque da Círculo, tá? É um fio lançamento aí, super bonito. Eu tô apaixonada nesse fio, além de ser um fio ultra macio, assim, ter um toque bem sedoso. E ele também tem um brilho, assim, incrível. Ele vem com 162 metros. Ele tem 100 gramas, e o tex dele é 617, e é 100% acrílico. Agulha indicada aqui no rótulo é a 3,5 a 6 milímetros, tá? Eu vou tá utilizando aqui a número 5,5. Então, vamos usar também de uma agulha 5,5. Você pode utilizar aí a agulha que você preferir, uma agulha mais grossa, se quiser. É, uma agulha mais fina pode ser que a tua peça não fique tão macia, né? É sempre bom a gente procurar usar uma agulha mais grossa, que deixa a nossa peça mais macia, quando é uma peça de vestuário, tá bom? Vai precisar também de uma tesoura para remate e uma agulha de tapeceiro pra costura, tá ok? Se você, caso você queira utilizar outro fio também, você pode utilizar outro fio, tá? Aqui, com esse fio, você vai precisar, pra fazer essa peça, dois novelos e mais um pouco do outro. Então, você precisaria, no caso, três novelos, vai sobrar aí um pouco do outro novelo, tá bom? Você pode usar o molê, pode usar aí o hobby, o harmony, a lanceda, né? O fio da sua preferência, tá? O urbano, o urbano max também. Então, é a gosto aí, tá? No vídeo, eu explico como você fazer com outros fios também, tá ok? Então, vamos lá pra aula. Então, eu vou iniciar aqui minha peça com 32 correntinhas, tá? Você inicia aí com a quantidade de pontos que você deseja e que dê a largura aí que você quer da tua gola, tá bom? Né? Que às vezes você tá usando outro fio e às vezes 32 correntinhas podem ficar muito estreito ou muito largo, dependendo da espessura do fio, né? Então, aqui, como eu tô usando o choque, eu vou fazer aqui 32 correntinhas, que vai ficar com a medida de mais ou menos 20 cm de largura. Se você for fazer um outro fio, faça um número par de correntinhas pra iniciar, tá? Então, já fiz aqui as 32 correntinhas e vamos voltar a partir da segunda correntinha, fazendo meio ponto alto. Laço o fio. Só que em vez da gente pegar aqui, ó, na frente da corrente, a gente vai vir aqui atrás da correntinha, ó. Tem essa alcinha aqui atrás. Então, ó, é lá como se fosse o lado avesso, o lado da correntinha, ó. A gente não vai pegar nessa alcinha e nem na alcinha de cima. É a alcinha que a gente tem atrás da correntinha. Faz aqui meio ponto alto. Vamos trabalhar sempre nessa alcinha de trás da corrente, tá? Nenhum ponto a gente vai fazer pela alcinha da frente. Então, aqui, fizemos um meio ponto. Na próxima correntinha, você faz um ponto baixíssimo. Laço o fio. Na próxima correntinha, você faz meio ponto alto. Na próxima, um ponto baixíssimo. Na próxima, meio ponto alto. Então, você vai seguir repetindo assim até o final da carreira. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Então, terminei aqui a carreira. Ela ficou assim, ó. Aí, pra voltar, terminou a carreira também com meio ponto, tá? Foi iniciada a carreira com meio. Com meio ponto, termina a carreira também com meio ponto. Faz uma correntinha e vira. Aqui, como a gente tem o meio ponto no início da carreira, então, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Não apertar muito esse baixíssimo, depois fica ruim pra você trabalhar nele. Então, no próximo ponto, é um ponto baixíssimo que eu tenho na carreira anterior. Então, faço meio ponto nele. Se você quiser marcar esse ponto baixíssimo, aqui do início da carreira, ó, pra você não se confundir, depois achar que não tem ponto aqui, pode marcar com o marcador de pontos, tá? Então, fez meio ponto, no próximo ponto aqui, é um meio ponto alto. Então, vamos colocar um ponto baixíssimo. No próximo ponto, é um ponto baixíssimo. Então, laça o fio e faz um meio ponto alto nele. Agora, você vai trocar de lugar. Essa carreira, você vai trocar os pontos de lugares, né? Aonde tinha baixíssimo, você faz meio ponto, e aonde tem meio ponto, você faz um ponto baixíssimo. Repete assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira e fiz um ponto baixíssimo no último ponto. Sempre pra voltar, você vai fazer uma correntinha. Seja quando você vai voltar com ponto baixíssimo, com meio ponto, você faz uma correntinha. Ó, como ele vai ficando. Fica bem delicadinho esse ponto. Então, aqui, a gente fez uma correntinha e tinha terminado a carreira com ponto baixíssimo. Então, você laça o fio e começa com meio ponto alto. Se você terminou a carreira com baixíssimo, você tem que começar com meio ponto alto. Então, no próximo ponto, é o meio ponto. Ó, o meio ponto sempre fica com essa alcinha aqui na frente, ó. E o baixíssimo fica aqui sozinho, ali. Então, o próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E no próximo, como é baixíssimo, eu vou fazer meio ponto. Então, o próximo aqui tem o meio ponto. Faço um ponto baixíssimo. No próximo aqui é um ponto baixíssimo. Então, faço meio ponto nele. Cuidar pra não pular esse ponto baixíssimo, viu? Senão, depois, lá no final da carreira, vai tá faltando ponto. Então, ele fica intercalado, ó. Aqui tá o meio ponto na carreira anterior e ele fica bem no meio. E aqui tá o outro ponto, meio ponto da carreira anterior. Não pode pegar também essa alcinha aqui, que fica do meio ponto. Porque senão, você vai perder aqui o detalhe do ponto, tá? Tem que pegar só as duas alcinhas lá em cima do ponto mesmo. Só que as duas alcinhas aqui em cima. Então, fez meio ponto, faz um baixíssimo no próximo. E você segue intercalando aqui, ó. Onde é baixíssimo, você faz meio ponto. E onde é meio ponto, você faz baixíssimo. Até o final da carreira. Começou a carreira com meio ponto, vai terminar a carreira com meio ponto também. Então, chegando aqui no final da carreira. Aqui onde tá o marcador é onde eu tenho ponto baixíssimo. Então, eu tenho que fazer um ponto aqui também. Então, você laça o fio e faz o meio ponto nele. Pra voltar uma correntinha, como terminamos com meio ponto, vamos iniciar a carreira com um ponto baixíssimo. No próximo ponto é o ponto baixíssimo, você faz meio ponto. Então, gente, essa peça aqui não tem segredo, tá? Você segue sempre intercalando aqui. Aonde é baixíssimo, você vai fazer meio ponto. E aonde é meio ponto, você vai fazer ponto baixíssimo. Tá? Só esses dois pontinhos que já vai dar esse detalhe bem bonito aqui na nossa peça. Então, o próximo ponto aqui é ponto baixíssimo. E o próximo é o meio ponto, porque aqui tá o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo sempre ele fica com a laçadinha mais fechadinha, ó. E o meio ponto já fica mais grande aqui a laçada, ó. O baixíssimo ele fica bem menorzinho aqui o tamanho do ponto. Então, você vai seguir repetindo essas duas carreirinhas até atingir o tamanho desejado aí, ou o tamanho da minha peça, que é um metro e vinte e cinco, tá? Se você quer uma gola a mais, que fique mais solta no pescoço, você pode fazer aí até um metro e trinta e cinco, tá bom? Ou o tamanho aí que você goste, que fique a sua gola, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até atingir um metro e vinte e cinco de comprimento e volto com vocês. Sempre repetindo esses dois pontinhos e trocando de lugar eles a cada carreira. Então, vou terminar aqui e volto com vocês pra gente emendar as duas pontas. Então, já fiz aqui um metro e vinte e cinco. Tá dobrado aqui, né? Olha só como fica esse ponto. Fica bem bonito, ele fica bem delicado. E a peça também fica super macia. Esse fio aqui é uma delícia, gente. Eu tô realmente apaixonada nesse fio. Então, agora a gente vai fazer a emenda aqui da peça, tá? Vou emendar as duas pontas, não vou torcer, tá? Como ela é de dar duas voltas no pescoço, aí a gente já torce na hora de colocar no pescoço mesmo. Então, aqui eu finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo. E fiz uma correntinha e cortei o fio. Deixei mais ou menos uns 60 cm aqui de fio pra costura. Então, aqui eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Pra fazer a costura. Se você quiser também fechar a tua peça aí com pontos baixíssimos, unir nas duas partes, também pode, tá? Então, aqui. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho. O bom da gente iniciar nas correntinhas, como eu expliquei lá no começo, é na alcinha de trás da correntinha. Que depois você fica aqui, ó, com a cabecinha do ponto bem certinho aqui pra você, né? Daí, fica melhor pra costurar. Então, você vai passar aqui. E vai voltar aqui, ó, no primeiro ponto mesmo. Aí, depois, você vai vir aqui, ó, por baixo, no próximo ponto. E por baixo também, no próximo ponto aqui do outro lado. Por baixo aqui no próximo ponto. E entra também por baixo no próximo ponto. Então, você vai seguir fazendo essa costurinha até o final. Pode já ir puxando, se quiser. Né? Pra ir fechando a costura. Ou pode mais vir na frente, você puxa. Então, eu vou terminar de costurar a minha aqui e volto mostrando pra vocês como que ficou essa costura. Então, aqui na costura fica assim, ó. Aqui do lado do avesso parece menos daí a costura do que aqui do lado direito, ó, onde a gente fez a costura, tá? Então, aqui no final, né? Fechei aqui as duas partes, as duas partes até o último pontinho. Aí, você pode arrematar. Então, o fio aqui, ó, faz um nozinho. E pode esconder essa ponta por entre os pontinhos. Opa! Vou arrematar aí da forma que você acha melhor aí, que você tá acostumado também, tá? Então, vou esconder aqui por os pontinhos. E vou cortar o restante. Então, aqui do outro lado tem essa pontinha também. Que é do início aqui, né? É só você tirar essa etiquetinha, passar na agulha de tapeceiro essa pontinha e também esconder entre os pontos. Então, vou mostrar a pecinha pronta aqui pra vocês. Então, nossa peça fica assim, né? Emendada. Aí, na hora de colocar no pescoço, é só você passar lá no pescoço, né? Dá uma volta. Você torce a peça aqui. E encaixa de novo no pescoço. Tá? Aí, tá prontinha a nossa gola. Ficou uma golinha super bonita, delicada. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Então, se vocês gostaram aí da aula, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais de vocês, né? Ajudando aqui o canal a crescer, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima.